O que você achou que eu tava fazendo, mano? Você tá louco? Eu só tava cortando um limão aqui Porque afinal de contas, eu acho que vai ser adequado Pro vídeo de hoje, a gente começar com o estilo, né? Então eu decidi cortar um pedacinho de limão E bom, vamos fazer uma besteira com ele, então Eu não gosto de limão, velho Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo Nesta delícia de canal E hoje estou prestes a trazer pra vocês aí Mais um mod bem bacana e bem macabro aqui Do jogo Friday Night Funk Desta vez, como vocês puderam imaginar Trazendo aí uma versão alternativa e supostamente original aí Nosso querido vilão favorito, o Rei Limão Ou Limão Demônio Ou Demônio Ou Satanás Ou Capê Enfim, como você prefere chamá-lo Só que dessa vez, meus consagrados Não se trata de um limão, não Mas sim, uma torta de abóbora, velho Pois é, você gosta de abóbora? Já como é abóbora? Aquela lá de Halloween bonita, redonda, gostosa Pelo que eu entendi, parece que essa torta de abóbora aqui Foi um sprite não utilizado no jogo final Pelo menos até o presente momento Porque afinal de contas, o jogo ainda está sendo lançado Então se ele vai ser implementado mais pra frente Não se sabe Porém, esse bicho é extremamente grotesco e agoniante E temos também, além disso, uma música diferente aqui Pra gente tocar também Então, tomara que eu não me lasque aqui hoje Mas de qualquer maneira, se você está vendo esse vídeo aí Antes da gente partir pro game Aproveita já pra deixar aquela força marota Já deixa o seu like aí Que ajuda muito na divulgação aí do nosso trabalho E do canal também, tá? E se você não está inscrito, se inscreve aqui Que aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa Especialmente sobre Friday Night Funk Dito isso, vamos partir pro que interessa E vamos ver aí Este mod bizarro desse personagem não utilizado Porque eu estou com fome E hoje quero comer a borna Bom, estamos aqui na conhecida tela de título Meus consagrados Então, vamos ver aí O que se trata esse mod, tá? Agora, até onde eu sei Esse mod substitui somente uma música Infelizmente, tá? Então, podem imaginar que isso aqui vai ser bem rapidinho Tá ligado? A música em questão que isso é substituído Eu acredito que seja a Assault É Assault Assault Eu já vi que a música já está diferente, tá ligado? Muito que bem! Se a gente dá uma olhada aqui na Freeplay Eu não sei Que Freeplay? O que, Gabriel? Acabei de entrar no Freeplay Se a gente dá uma olhada aqui no Story Mode Vamos ver se altera alguma coisa Se a gente já pode ver o demônio aqui Não, não pode, né? Agora acertei a música, tá vendo? Vamos no Freeplay logo E vamos ver do que se trata esse mod Eu ia originalmente na primeira música Mas, enfim Vamos na Assault E vamos derrotar Essa borba maldita, tá? Eu fui no normal Depois eu vou fazer uma tentativa no Hard Eu preciso conhecer a música Caralho, que bicho feio da desgraça, mano Tá, eu sabia que ele era feio Mas ele se mexeu na pior ainda, tá ligado? Ó, já estamos mandando bem demais Já estamos mandando bem Só que não Ai, caralho Nossa Eu não consigo ver esse bicho mexendo Até perdi a fome, velho Deu vontade de comer ele mal Caralho É, ele tá treta, mas... Tá tancável, tá ligado? Tudo bem que a gente tá no normal Depois a gente vai tentar no Hard Mas, porra, essa música é da hora pra caralho, velho Eu... Pelo que eu... Pelo pouco que eu sei... Ai! Ai! Pelo pouco... Nossa, tomei no cu, velho Pelo pouco que eu sei Parece que essa música é uma música fan-made, tá ligado? É, não sei se vai rolar o Hard aqui não Mas a gente vai tentar de qualquer maneira, tá ligado? Porque, pelo visto, o normal já tá bem tenso, tá ligado? Achava que essa porra ia ser mais fácil Pega o combo, otário Pega... Eita porra Morri Tomara que esse bicho seja utilizado, mano Ele é fio demais pra não ser usado, tá ligado? Se o Lemon Demon entrou, então ele também tem que entrar, velho A Borba é bom pra caralho, mano Mentira, eu não sei nunca como Ó Pô, a batida é muito louca Vai se fuder, velho Ele olhando pra mim dá agonia Ok Tamo indo melhor aqui É melhor eu não falar nada Senão a gente vai tomar no cu Pega essa Pega essa Borba Torta A Borba Torta Literalmente a Borba Torta, né? Porque tá todo torto esse bicho, velho Lindo demais Vai, dueto Dueto Pega esse dueto Ai, não acabou não Achei que tinha acabado Achei que tinha acabado Tem mais, velho Três anos de música Nossa, trocou as notas Nossa, trocou as notas Oh, dá hora essa música Acabou! Ganhamos Será que não foi tão difícil assim? Achei que ia quebrar o teclado Mas definitivamente esse bicho é bem grotesco, velho Bom, vamos tentar então No hard vai Vamos lá Três É, vamos no hard vai Eu não sei se eu vou conseguir passar A gente tenta pelo menos, né? Eu não sou... Como vocês sabem, né? Eu não sou o melhor jogador de todos Ué, não tem Cadê o bicho? Ah, sério que não tem no hard? Só tem normal, velho Da hora a música Top Tá totalmente fora, olha É porque foi trocada a música Mas na dificuldade permanece Ah, mano Eu tô muito triste, velho Eu tô muito triste Eu tô muito triste, velho Eu tô muito triste Porque eu gostei pra caralho da música Eu queria jogar pelo menos mais uma vez, velho Bom Sabe o que é aquela... Qual que é aquela frase, né? Que é bom dura pouco, meus consagrados Infelizmente Muito que bem, senhoras e senhores Este foi o mod do Pumpkin Pie, tá? Definitivamente um mod bem mais curto Afinal de contas, só teve uma dificuldade A gente não conseguiu nem testar as nossas habilidades ninja no modo hard Infelizmente, tá? Vocês sabem que eu gosto sempre de testar as minhas capacidades nos dedos aqui, tá ligado? Mas enfim, de qualquer maneira Achei um mod bem interessante Adorei a forma que eles implementaram Gostei muito da música Gostei das notas, da velocidade Do bicho extremamente grotesco, tá ligado? E eu quero aproveitar pra saber o que vocês estão achando desses vídeos de mods aqui E se vocês querem ver vídeos de mods mais difíceis Mais perturbadores Ou simplesmente qualquer tipo de mod interessante, tá ligado? O que vocês gostarem Eu posso trazer pra vocês Que afinal de contas Aqui a gente não tem limitação não, meu nobre Podemos trazer qualquer coisa Sobre qualquer coisa No final das contas, eu gostei Normalmente eu sempre gosto desses mods aqui de Friday Night Funk Porque o jogo por si só Em sua essência já é muito divertido, tá ligado? Quando você coloca mods nele Ele só fica melhor ainda Aproveita pra dar aquela força aqui nesse vídeo Se você curtiu, tá bom? Um vídeo mais rapidinho do que os outros Mas enfim É o que nós temos pra hoje, né meu consagrado? Então aproveita pra deixar o like maroto aí Se você gostou Se inscreva no canal se você não está inscrito Que aqui a gente traz tudo e mais um pouco Sobre todos os tipos de limão aqui Da humanidade E é isso aí, galera Falou, até o próximo vídeo Tchau Ai, que bagulho Por que que os salsichos ficam bem melhores, velho? Nossa senhora, mano Pé Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti